Fala aí pessoal do canal, beleza? Vou mostrar pra vocês como é que faz a adaptação da tubulação aqui na condensadora Nike Nike vem com essas peças aqui ó pra você adaptar a tubulação, por quê? Porque ela, nesse caso aqui de uma 3 split ela tem uma conexão 3 oitavos e um quarto, né? Quartos são iguais, ó, que mudem aqui ela tem uma de um quarto, a outra de meia a outra de meia, desculpa, 3 oitavos meia e meia só que a tubulação é toda 3 oitavos e ela já vem preparada pra isso a porca é de meia, tá? pra que ela venha essas adaptações aqui, ó pra quê? Isso é pra compensar a espessura do tubo, por dentro entra o tubo de 3 oitavos né? Por fora da parede aqui dá o encaixe na porca de meia, ó tá vendo? Então antes de fazer a flange o que você faz? Você passa a porca aqui ó, parceirinho passa a porca folgada mesmo, tá vendo? tá folgada aí, né? tá ai pai, para ai depois você põe o adaptador, ó tá vendo? É essa peça aqui filme de pertinho, né? essa peça aqui, ó desse jeito aqui, ó anelzinho parece ter um anelzinho tá folgada e aí você faz a flange, tá? feita a flange vou dar uma pausa aqui pra fazer a flange e a gente vai usar essa outra parte da peça então é um conjunto de duas peças, tá vendo? pausa aí pessoal, eu fui fazer a flange com o spin é muito boa a ferramenta, tá? não é isso é muito boa tanto que eu fiz os de um quarto todos aqui, ó esse de 3 oitavos eu fiz com ela beleza agora, para essa situação do adaptador não serve porque ele dá uma leve aumentada no diâmetro aqui o adaptador não chega aqui, ó tá vendo? com as pertinhas não encosta nas costas do flange, ó não venha então aqui, para adaptador eu acho que realmente se faz acessar o flangeador normal eu vou cortar essa pontinha e fazer com o flangeador normal porque ele não muda o diâmetro do tubo da flange para trás acompanha aí então não deu certo o spin aqui então vamos fazer aqui com o flangeador normal, né? ó, o spin aqui é meu pedacinho tá vendo? o que que acontece? ele aumentou um pouquinho o diâmetro aqui tá? na hora que fazer, galera ele acaba avançando um pouco mais quando é na porca direta não tem problema porque existe um foguinho aqui ele dá certo agora aquilo ali é muito justo, tá? esse adaptador aqui, ó ele é muito justo no tubo então não deu certo vamos lá vamos fazer no flangeador normal feito passa bem de pertinho aqui só eu ver como é que o flange está com fumado já mas é bom eu nunca vi agora ele é o flange, ó tá vendo? aí, a porca está folgada tá vendo? novo cano aqui atrás, ó certo? porém, quando põe o adaptador ele vem certinho aqui, ó tá vendo? aí a porca perde a folga tua porca perdeu a folga, né Hernando? é vou comprar uma pecinha dessa pra você, né? e assim eu ia fazer um outro agora são duas de meia, né? duas porcas de meia com adaptação pra três oitavos isso é bem simples já fica a dica aí no espinho não deu certo e é muito bom pra flange porca normal agora pra adaptador não rola não vai acontecer, ó que essa da como aqui a área de flange fica menor que é o plugue de meia esse redutor aqui eu tenho um orifício um pouquinho menor pra compensar justamente a área de flange ele vai apoiar aqui, ó né? e vai encostar lá você vai dar um aperto lá beleza? fica aqui, ó ó vendo o que ele faz? ele transforma ele estreita aqui pra aumentar a área de apoio da flange tá? é só apertar aqui tá bonitão tá lindão que nem eu ah, e detalhe os adaptadores vem junto com a condensadora dentro desse saquinho aqui tem o manual os termos de garantia e tem também o biquinho do dreno da condensadora então vem junto aqui num pacotinho bem pequenininho assim aqui, ó ele aqui beleza? então cuidado pra não perder aproveitando pra mostrar sobre o spin tem muita gente que tem curiosidade quando você faz o flange ele fica esquisito tá vendo? ele fica estranho ó então a o primeiro momento você acha que não ficou bom aproxima bem senão não vai dar pra eu entender olha aí como é que ele ficou esquisitão, né? mas na hora que você aperta ele lá aperta com a inglesa primeiro depois eu costumo usar a dinamométrica, né? quem não tem tanto faz na hora que você apertar com a inglesa ele molda ó então esse aqui já foi eu apertei e tirei de novo olha lateralmente tá vendo? aí ele acaba de moldar beleza? então fica legal também uma coisa que uma coisa pra facilitar sempre aperta os de um quarto todo primeiro todo primeiro, né? começando de cima pra baixo porque precisa de espaço pra chave entrar aqui a cabeça seja uma dinamométrica ou seja uma inglesa tá vendo? então pro tubo não atrapalhar você aperta todos de um quarto primeiro de cima pra baixo depois vem nos demais apertando também de cima pra baixo beleza? fica a dica aí então só completando pra encerrar o vídeo a peça tá aqui tá vendo? você vai encaixar aqui ó vir com a porca aqui certo? agora dá o aperto tranquilo tá vendo? tá vendo? Obrigado.